É precisamente isto que eu invoquei, vejo que na nossa Constituição está explicitamente o desenvolvimento de uma sociedade solidária e fatada. Portanto, por rádios, por rádios, aspectos mais pertinentes, puramente na relação do artigo constitucional, é erigir uma cultura democrática, que talvez as regras essenciais da democracia democrática e do movimento, uma sociedade solidária e fatada. Na celebração dos 20 anos da nossa Constituição, 20 de maio de 2022, o Parlamento Nacional declarou solenamente, eu sigo, o seu contribuício com o valor da paz, do diálogo e do respeito pelos direitos humanos. Através da sua resolução, número 11, de 2022, de 3 de maio, o Parlamento Nacional, de relação instalar o governo à promoção dos valores da fraternidade humana, no plano interno, através de medidas concretas para a melhoria do bem-estar do cidadão e do país, e o nível multilateral, através de uma conduta protetora e promotora da convivência entre os jovens. E neste dia, o que o Presidente da República já iniciou, vejo tanto sábado de ontem, tanto iniciando o Centro da Fraternidade Humana, que molesta em prova da paz mundial e convivência como ontem lançado formalmente na predileza. Este Centro é de natureza per experimentum et probationem, isto é, para um período de experimentação e prova das experiências, com toda a modéstia, mas sempre enraizada no otimismo, otimismo, na confiança, na fé do que é melhor no ser humano. O Centro está envolvido-se na campanha, a campanha de reconciliação, educação, diálogos interreligiosos. Eu preciso saber, ou soltar, porque não quero o governo. Consta na nossa contribuição da República de que o Estado promove a cooperação das diferentes confissões religiosas e contribui para o que o Estado do povo de Timor-Leste. Está no artigo 12, número 2. Na encíplica, Fratelli Tutti, o Sr. Santo Padre Francisco, atalho, sobretudo a Igreja Católica e a confissão religiosa, tem que, sim, não devemos esperar tudo daqueles que nos governam. Seria infantil. Voltamos num espaço de corresponsabilidade, capaz de iniciar e gerar novos processos de transformação. Sejamos ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Hoje temos à nossa frente a grande ocasião de expressar o nosso ser de mãos, de ser outro e bom sanitar, que tomam sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar o pobre de ressentimento. Recentemente, sua dimensão, que atergia, no meio online, em Roma, disse, Time is bimor in general, o mundo de Mujáia, is a laboratorio of tóricos. Concordo plenamente com vossas irmãs. E vamos juntos nessa linha de cooperação entre os estados e as confissões religiosas, em forma a paz mundial, a convivência comum. Então, eu queria aqui, fora do texto, dizer, a Indonésia, eu conheço 135 países do mundo, países, a maioria de todos, cristãos, protestantes, consumados, cultistas, hindus, países governados do povo, sistemas ateus, etc. E devo dizer, a Indonésia sobressai como um verdadeiro laboratório de solidariedade e de tolerância. Quem esteja na Indonésia, por exemplo, o que eu fiz antes do hotel, na janela, fez a cidade, a 110 metros de distância, numa catedral, no centro, a capital, na família, na maioria musulmana. Então, aprendemos também com a Indonésia, sobre a tolerância, sobre a fraternidade. E daí que, já, durante dois, três anos, eu tenho proposto, duas grandes organizações da Indonésia, na Naturo Lama e na Ramalhãia, para, primeiro, o Prêmio Nova de Pásco, segundo, para o Prêmio Unesco, o Prêmio de Pásco da Unesco, que foi de Poirinho, e, mais recentemente, já, no mês, proposto, o Prêmio, a duas organizações, o Prêmio de Fraternidade Humana. Já é de Fraternidade Humana. Não sei que, já, mês de julho, sei que o Pérez da Boa é um conselheiro, um grupo, que eu, tecnicamente, e, tecnicamente, pude propor e proposto. Precisamente, para, não apenas, reconhecer esses dois grandes movimentos, que são, na realidade, a raiz e o paguato da tolerância, na nossa, não apenas a Indonésia, mas a indústria social. E, por isso, e, por isso, e, por isso, devem ser parceiros ativos na difusão e interpretação desse grande versátil, das duas grandes figuras dos versátil, do Santa Maria, do Papa, e o grande imã de Alasdara. Concluo. Depois da resolução do Parlamento Nacional, de 3 de maio, que os distintos deputados votaram unanimemente, Timor Véspera tomou mais um máximo da frente da instituição e da civilização da fraternidade humana. Nesta linha da política timorense, nós comprometemos a desenvolver o apelo do momento da fraternidade humana, isto é, a cultura do diálogo como caminho, a corporação do mundo como equilíbrio de conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Excelências da minha juventude, que já há bastante distante, depende da interpretação, a interpretação biológica, sempre a administração, a interpretação fantasiosa, também, sempre o próprio. Pois a fraternidade humana é uma paixão, é um sentimento da minha presidência. E isso também não me acredito, porque decaminhar e demorrecer a fraternidade humana não será uma cultura de encontro. Obrigado, Raúl Alvaro Duvore. Obrigada. 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 Formação acadêmica. Graduou-se em filosofia em 1981 no seminário da diocese de São Cristóvão e depois baixaram em teologia no seminário da Canáxia. Foi ordenado sacerdote da diocese de Maracaibo em 23 de agosto de 1985. A partir de 1986 estudou diplomacia na Pontífice Academia Eclesiástica em Roma e em 1993 formou-se em Direito Económico na Pontífice Universidade Gregoriana com a tese Los Diretos Humanos en el Sistema Interamericano a la Luz del Magisterio Pontificado, que se depois tornou um ponto de referência para os estudos dos direitos humanos. Ela é influente em espanhol, italiano, inglês, francês, português e servo a proazia. Diplomática. Depois dos seus estudos, venha para ingressou-se no Serviço Diplomático da Santa Sé em 1 de abril de 1993. Exerceu missões em Quênia, Tioslávia de 1997 até 1999, África do Sul, Honduras de 2002 a 2005 e México de 2006 a 2011, com uma breve passagem no escritório do representante da Santa Sé nas Nações Unidas em Gênero. Na Quênia, ele representou a Santa Sé em questões habitacionais e ambientais com agências das Nações Unidas. Na sua última missão, antes de ser promovido a anúncio, Pablo trabalhou na anúncia de turma apostólica no México. No dia 8 de janeiro de 2011, a sua santidade, Papa Membro XVI, nomeou arcebista titular de Antelope e deu-lhe o título de anúncio apostólico. Ela foi o primeiro representador a servir como anúncio apostólico. Ela se juntou ao Corpo Diplomático da Santa Sé em 1993, servindo como anúncio apostólico. Em Paquistão, de 2011 a 2015, nomeado pela sua santidade Papa Membro XVI, em 2 de fevereiro de 2011. Recebeu sua consagração episcopal em 5 de fevereiro de 2011, no Papa Membro XVI, com os cardeais Ângelo Sodano e Tarcísio Bertone como co-conservadores. Em 21 de fevereiro de 2015 a 2018, a sua santidade Papa Francisco, nomeou arcebista núncio apostólico em Moçambique. Em 2016, juntou-se ao grupo de vendedores que tenta restabelecer a paz entre o governo de Moçambique e o partido político da oposição renal. Substituto para assuntos gerados, a sua santidade Papa Francisco, nomeou substituto da Secretaria de Estado em 15 de agosto de 2018. A partir de então, tornou-se o venezuelano mais alto da cúria romana. Excelência, senhores e senhores, uma salva de palmas ao Môncio Rústico do Número. Sua Excelência, a seu bispo, tenha paz. Sua Excelência, presidente da República, Obrigado, senhoras e senhores. São todos cordialmente felizes por me encontrar aqui convosco, neste lugar de cultura, de formação, das gerações culturas, dotando-as de recursos capazes de contribuir para a elaboração de uma visão cristã da sociedade, onde, em prol da paz mundial e da convivência comum, sobressanha a fraternidade humana, como reza o documento, assim intitulado e assinado inabotável por sua santidade, o Papa Francisco, e pelo grande imã da Universidade de Al-Azhar, Ahmad Al-Talien, no dia 4 de fevereiro de 2019. Obrigado, senhoras e senhores. Pensei em articular a conferência a partir de uma imagem que vos é familiar e talvez possa ajudar melhor do que os conceitos a afosar visivelmente este pensamento. A imagem que tem escolhido é a do sal, a primeira que Jesus utiliza nos Evangelhos, aplicando-a aos seus discípulos e designa como a Santa Terra. Mas é também a imagem dirigida aos timorenses por São Paulo, São Paulo II, João Paulo II, na inesquecível celebração eucarística que teve lugar há 33 anos na esplanada de Taz e Toro. O potê que se falou da vossa fraternidade comeaçada, que é extraído ao longo das planícias costeiras da Caçaí, Tiba, Manabuto e Seixal, Coturaco, Salgado e Indago. Agora, no tempo de Cristo, as funções usadas eram sustancialmente iguais. Dar sabor e conservar os alimentos. O sal, o sal, o sabor da fraternidade. O primeiro aspecto, dar sabor aos alimentos, é evocado ao Evangelho. Ora, o sal, para temperar pratos, deve dissolver-se nelas, ou seja, entrar em contato com os alimentos, unir-se nisto, por assim dizer, casar-se com eles. Deixando a metáfora, digamos que ser sal da terra, o destaque, não a preocupação por aparecer e pela própria relevância, mas o empenho por dar sabor ao conjunto, por preservar o vínculo comum. Visto neste sentido, o sal é símbolo de fraternidade. Gostaria de acrescentar que, olhando para as últimas décadas, o povo timorense merece plenamente a profética qualificação pontificia do sal da terra. Sim, o gozo povo não está apenas reconciliado, mas é reconciliado. Só que dar um gosto evangélico da fraternidade à terra que habita, representando um modelo de convivência pacífica. Verdadeiramente pode-se afirmar que esta terra, beijada pela providência, ainda antes de o ser, o Papa, terá sentido-se a volta da fraternidade. Assim, não foi por acaso que a República Democrática de Timor-Leste tenha sido o primeiro país do mundo a adotar oficialmente, como o Sr. Presidente diz antes de mim, como um documento nacional, um documento sobre a fraternidade humana. tratando-se de uma decisão intrínseca ao espírito deste povo, em sintonia à sua história e identidade. Foi para o frente porque o Sr. Presidente mesmo nos falou desta história da fraternidade no país. Segundo alguns, esta visão universal de fraternidade apareceria fraca e ingênua face aos desafios do mundo de hoje. E se prevê que, para se obter resultados, seja preciso aumentar a própria relevância, sua pena de ser, de se mostrar indefensos perante a agressividade alíquida. Se pensarmos um pouco, porém, veremos que, tal criticado, toca não apenas o medo, mas também a natureza da fé. Enquanto a esta, não se pode negar que, muitas vezes, na história, foi anunciada, ou se permitiu que fosse anunciada, valendo-se de meios, nem de ser prevangênicos, incluindo a força. Todavia, deste modo, foi desmentida não só a forma cristã, mas também o próprio conteúdo do Evangelho. Aquelas benaventuranças ofereceram imediatamente a afirmação, vós sois o sal da terra. Além disso, a imposição da fé, mesmo considerando apenas os efeitos alcançados, parece nunca ter crescido o resultado se esperava. Pelo contrário, a paixão pelo Evangelho requer que se acebida o estilo de Deus, aquele estilo sobre o qual muito insiste o Papa Francisco, feito de proximidade, feito de compaixão, de ternura para com todos. Precisamos gastarmos pelo bem de todos. E isso quer dizer, capacidade de falar com todos, assim como o sal se derrete para os outros, em vez de se conservar para si próprios. E o Santo Padre, por sua vez, subindo já várias vezes, como isto não seja perdedor, mas vencedor, enquanto claramente está. A propósito, veis algumas das suas palavras muito indireitas. Cito, podereis dizer-me, doar-se, viver para Deus e para os outros, é uma grande canceira por nada. A realidade do mundo é outra. Para ir em frente serve dinheiro e poder. Mas isto é uma grande ilusão. O dinheiro e o poder não libertam o outro. Escraviza. Veja, Deus não se exerce o poder para resolver os nossos mares negros do mundo. O seu caminho é sempre o do amor humilde. Só o amor liberta dentro. Tenhamos isto presente. Só o amor nos liberta dentro, dentro de nós mesmos. Escraviza. Deus não exerce o poder para resolver isto. Só o amor humilde. Só o amor liberta dentro. Nos dá paz e nos dá alegria. Por isso, o verdadeiro poder, o poder segundo Deus, é o poder do serviço. Termino a cita. Este fundamento espiritual ajuda-nos a compreender o motivo por que missão e diálogo para os cristãos alta de mãos dadas. Não se opõe antes apoia-se. Se avisar o anúncio de Deus de Jesus que a todos deseja salvar através do amor humilde e do serviço, nenhuma atitude é mais adequada do que a abertura, o encontro, o diálogo com todos. A atitude é que dá testemunho de Cristo como a vida. Disto é mais uma vez exemplo este país. A fé cristã e a abertura ao diálogo caminharam nas mãos dadas, de modo que a restauração da sua independência e a obtenção da sua soberania nacional não se revelaram fatos excludentes, mas, pelo contrário, fatos inclusivos, fundados na sabrosa terra da fraternidade evangélica. Conseguiram ver como próximo e companheiro o país antes hostilizado como ocupante e chamarem amados e amigos aqueles que antes eram considerados vivos. Eis as vitórias do Evangelho. Alcanzam-se a partir da fé. Profesa vitorioso o espírito das benaventuranças. O segundo aspecto positivo do documento sobre a fraternidade e tem a ver por um aspecto ainda mais delicado do ponto de vista da teologia sistematica. A finalidade do cristianismo é a difusão da fé. E não é possível o reducir a uma espécie de concilia universal das religiões que, segundo o relativismo generalizado do pensamento, seriam, em última análise, todas iguais. Por o contrário, o algo do cristianismo seria de converter o maior número de pessoas possível para acrescentar o cristão. Na realidade, o Papa Francisco tem estado muito atento a este aspecto, quando evidência da doença do diálogo interreligioso. Vendo na universidade, isto eu vejo o Papa na universidade de Alasá, deixando muito claro que o diálogo não deve, de forma alguma, comportar a perda das condições próprias. Mas, há predisposição para se confrontar em nome das mesmas sem cair num proselidismo falácio. E enuncio três diretrizes fundamentais que dá em Papa. E faço a citação das duas palavras. Diz assim, o dever de identidade, a coragem da eternidade e a sensibilidade das intenções. O dever de identidade, porque não se pode construir um verdadeiro diálogo sobre a dignidade nem sobre o sacrifício do bem para agradar a outro. A coragem da eternidade, porque aquele cultural ou religiosamente diferente de mim, não deve ser visto e tratado como um inimigo, mas recebido como um companheiro de viagem, a sensibilidade das intenções, porque o diálogo, enquanto expressão autêntica do humano, não é uma estratégia para se conseguir segundo os tênis, mas um caminho de verdade, que merece ser pacientemente empreendido para transformar a competição em colaboração. que acrescentou, sem ceder a sincretismos conciliadores, a nossa tarefa é rezar uns pelos outros, pedindo a Deus o dom da paz, encontrando-nos, dialogar e promover a concórdia em espírito de colaboração e amizade. Aqui terminam as palavras do mundo. Conselho reafirmado também inagudável, o discurso que acompanhou o nosso documento, a assinatura deste documento. A atitude correta não é uniformidade forçada Deus Deus e o Deus incrédico conselhador. O que estamos chamados a fazer como crentes é trabalhar pela igual dignidade de todos em nome do misericordioso que nos que nos criou e cujo nome se deve buscar a composição dos contrastes e a fraternidade na diversidade. Chegamos assim a um aspecto fundamental do diálogo interreligioso do qual o documento deputável representa um momento significativo. De facto, lá de estar na sessão antiguidade não é só um empenho pela paz que deve garantizar a religião, mas também a essência autêntica do ato religioso. O essencial usar da religião reside segundo o Papa em dois cultos firmes já sublinhados em 2016 num acervajado, um país de maioria islâmica. Assim diz o Papa, as religiões são chamadas a fazermos compreender que o centro do homem está fora dele. E vendemos para o outro infinito e para o outro que está próximo de nós. Aí o homem é chamado a encaminhar a vida rumo a um amor mais sublime e simultaneamente mais concreto. este não pode deixar de estar no cume da toda aspiração autênticamente religiosa. Na mudança do Padre reinter o mesmo conceito. Diz assim, a verdadeira religiosidade consiste em amar a Deus de todo o coração e ao próximo como assim mesmo. Por isso, a conduta religiosa precisa de ser continuamente purificada de uma tentação frequente. A tentação é esta, considerar os outros como inimigos ou adversários. Cada credo é chamado a superar o desnível entre amigos e inimigos, assumindo a perspectiva do céu que abraça os homens sem privilégios nem discriminações. Como uma espécie de laio notivo, no diálogo religioso, a ideia fôtre tomada pelo santo padre no irá. Na viagem que o santo padre fez no irá recentemente, no 15 de dezembro de 2022. E diz assim, E com extrema clareza, dias passados nunca se aqui estava. diz o papa, grandes, grandes sabedoriais e religiões são chamadas a testemunhar a todos os seres humanos a existência de um patrimônio espiritual e moral comum que assenta sobre dois pilares, a trascendência e a fraternidade. Estes são os dois pilares, a trascendência que nos sentemos e a fraternidade que é o outro. A trascendência ou além adoração e depois a fraternidade, o outro a proximidade. Pois não pode professar verdadeira adição ao criador que não ama as criadoras e não ama o próximo. A consequência de tudo isto é que a violência constitui a negação de toda a religiosidade autêntica. A violência não pode ser um patrimônio das religiões. Por isso, religiosamente, não há violência que se possa justificar. Isto comporta a exigência de cada religião de ser purificada, empenhar ativamente a desmascarar qualquer violência que tenta revestir-se de pressurível sacralidade. serão incitando os mesmos justificando violações contra a dignidade humana e os legítimos direitos humanos. O pensamento desenvolvido até aqui girou em torno do salvo, sabor de fraternidade. Vejamos agora a segunda utilização do salvo no tempo de Cristo conservar os alimentos de maior valor, como a carne ou peixe, para não ser deteriorado. O documento que estamos a fazer referência sobre a fraternidade propõe diversos temas visando visando favorecer não só a paz mas a conservação e o desenvolvimento do segundo aspecto mencionado no título a convivência com o convivência. Quase no final de um referido documento lê-se. Assim citou. A Nazar e a Igreja Católica pedem que este documento se dure projeto de pesquisa e reflexão em todas as escolas, nas universidades e nos institutos de educação e formação a fim de contribuir para criar novas gerações que levem o bem e a paz e defendam com todo o grado o direito dos oprimidos e dos marginalizados. Aí termina esta cita do documento. Vemos assim o primeiro aspecto que está relacionado por a educação das novas gerações. Não poderíamos estar em outro lugar mais apropriado que uma universidade para refletir sobre este mundo. Para conservar e preciso educar. O tema apresenta-se de forma vereditória tanto no discurso de sua santidade pronuncia na sala como no de abogado. O Papa sublinhou a impressa divindade de uma instituição que se dedique não apenas a argumentos técnicos orientados para o lucro, mas também as temáticas humanísticas e ainda numa educação voltada não apenas para a potencialidade do inimigo, mas a barba do cuidado da comunidade, o cuidado do mundo. Eis uma passagem do discurso pronunciado no Egito que diz assim, não haverá uma educação adequada para os jovens de hoje se a formação que lhes for dada não corresponde bem à natureza do homem, ser aberto e relacionado. O efeito da educação torna-se sabedoria de vida quando é capaz de tirar o homem em contato com aquele que o teracente e por aquilo que o rodeia o melhor de si, formando identidades não fechadas em si mesmas. A sabedoria procura o outro, superando a tentação da rigidez e fechamento a verdade e em movimento humilde e ao mesmo tempo indagadora, sabe valorizar o passado e pôr no enteado como o presente sem renunciar a uma referência adequada. Esta sabedoria prepara um futuro em que se visa fazer prevalecer não a própria parte, mas o outro como parte integrante de si mesmo. Aquela não se cansa de individuar o presente, ocasiões de esconde, encontro e partida, o passado aprende, o mal brota únicamente mal. E da violência só violência numa espirada que acaba por nos fazer prisioneiros. essa sabedoria rejetando a avidez de prevar e casada coloca no centro a dignidade do homem, preciosos olhos de Deus, e uma ética que seja digna do homem, rejetando medo do outro e o devor de conhecer mediante os meios de que o dotou o peador. E motivadores são também os trechos do discurso de abogado. A educação tem lugar na relação, na reciprocidade. A famosa máxima antiga conhece-te a ti mesmo, deve juntar conhece-te o irmão, a sua história, a sua cultura, a sua fé, porque sem o outro não há verdadeiro conhecimento de ser este. A luz disto, prevê-se a saída de maior importância histórica, a decisão tomada pelo Parlamento e pelo Estado no seu conjunto de assumir o que está contido no documento de abogado e adotar o nosso currículo de formação das escolas de primeiro e segundo grau e nas universidades. mas desde já também o senhor presidente falou. Sem a pretensão de ser completo, mencionou os três ingredientes presentes no documento de abogado e solicitados pelo Papa Francisco, como indispensáveis o caminho dentro da paz e a convivência fraterna. A justiça baseada na misericórdia é o primeiro aspecto e segundo o nosso documento é o caminho a percorrer para ser alcançado da vida digna a quem e a quem direto todo o ser humano. O segundo aspecto aproxima a promoção e a tutela da liberdade em particular da liberdade religiosa direito inatenável e imprescindível de todo o grupo e ser humano. E terceiro a oração aguarda ao mesmo tempo que encarna a coragem da eternidade em relação a Deus e a sinceridade da intenção purifica o coração de fechar sem sementes e é um reconstituente de fraternidade. Concluindo, o diálogo interreligioso é um sal precioso para dar sabor e conservar a fraternidade. Há poucos dias o Papa reiterou que aquele já não é apenas uma oportunidade mas um serviço urgente e insustituível à humanidade. é possível ver como o caminho de Tandiano de viajar um percurso bastante consolidado a começar os históricos encontros promovidos com o Santo Papa João Paulo II em Assis onde havia de surgir juntamente com outros encontros também do Congresso Mundial recém celebrado na capital em Assis Além disso sem títulos aos últimos anos o Santo Padre dedicou uma parte saliente de muitas viagens aos encontros e ao diálogo interreligioso em particular com o Islã a este respeito menciono o de Acervayá no ano 2016 do Egito a viagem de 2017 dos Emirados Árabes Unidos no ano 2019 onde foi assinado este documento do Ilan 2021 até este último alguns dias atrás nunca se conquistou e assim chegamos nos dias de hoje aos quantos desafios que em Nourosultán que é a capital de Kazakistão apresentou representantes religiosos em primeiro em primeiro lugar lembrou a importância das religiões a recordarem aos seres humanos a sua vulnerabilidade de criaturas e a obrigação de cuidar do contexto antídico em segundo lugar fez o Papa fez um foro de apelo para que nos comprometamos pela paz em seguida destacou dois outros desafios o acolhimento fraterno e a preservação da casa isso tem relação com a carta encíclica laudados e confinando aos agosto estudo estas fronteiras confiando aos estudos desta alma madre desta universidade há estas fronteiras do compromisso comum faz as emergências globais que dizem respeito a todos em primeiro lugar as religiões termino com um voto estou certo partidários e que formulo com as palavras do Papa Francisco na noite dos conflitos que estamos a atravessar neste momento histórico da humanidade a religiões sem sejam avaloradas de paz sementes de renascimento por entre devastações de morte e a religiões ser ecos de diálogo que ressoam incansávelmente que sejam caminhos de encontros e caminhos de reconciliação para se chegar mesmo lá onde as tentativas das mediações oficiais parecem não terapia muito obrigado a hora Obrigada. Uma canção emblemática do movimento musical espiritual e mais famosa do mundo com o mensagem universal do perdão e da redenção invocada ao misericórdia de Deus a ser interpretada pelo corpo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 As human beings, we need to come together around solutions and we need to get whole of them. So how can we, each of us, put these principles of fraternity into practice? Let me suggest four ways in which we can all contribute. First, we need to be a genuine piece as individuals ourselves. Without this, human beings will continue to compete and ride on each other. The practice of prayer, yoga, meditation, mindfulness and other cultural and religious rituals teach us the importance of promoting peace in ourselves. Even a few minutes of quiet contemplation and reflection each day can benefit each and every one of us, as well as our nearest and dearest God. Secondly, we need to also integrate dialogue and action to recognise the valuable contribution that people of all religions and beliefs can make to humanity. And the contribution that dialogue between faith groups can contribute to increased awareness and understanding of the shared values. Thirdly, I would underline these moments of youth. By releasing awareness of different cultures and religions and beliefs. Promoting tolerance that involves societal acceptance and respect for religious and cultural diversity, including religious expression. Education, in particular, in schools and colleges must contribute meaningfully to promoting tolerance and eliminating discrimination based on religion, religious beliefs, abilities, gender, ability or other differences. As human beings, we have more in common than any of these differences that keep us apart. We must encourage activities that foster tolerance, pluralistic traditions, mutual respect and diversity of beliefs to actively promote genuine human fraternity at the regional, national and local governments. Four, just as we commit to human fraternity, we also need to commit to protecting and supporting other life forms on our planet. Our lives depend not just on other human beings, but on the beautiful flora and fauna that inhabit the earth. If human beings continue to destroy the natural world, our own existence will continue to be threatened. We must promote a better custodianship of our planet. By following these basic principles and practices, I believe that we can all contribute to a better world for all and to do more to promote cultural and religious tolerance, understanding and dialogue in Timor-Leste. Finally, let me propose one very small thing which we can all put, how we can all demonstratively put these principles into action. By doing at least one act of kindness every single day for someone who is a stranger, a person who is not your friend or your family, I think we can all create that work. Distinguished guests, the United Nations in Timor-Leste sets ready the work with the President, the Parliament, the Government and all sections of society, including religious leaders, to strengthen interfaith and intercultural dialogue to enhance mutual respect and cultural diversity. Viva Timor-Leste. 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 Em seguida, vamos ouvir breves palavras da Dra. Maria Domingas Fernandes Alves em representação da sociedade civil. Brief remarks da Dra. Maria Domingas Fernandes Alves em representação da Civil Society. Excedências, como última a falar, eu passo apenas a pronunciar, a ler o discurso que havia feito. Sua eminência, reverendíssimo Sr. Arcebispo Pedro Paula, excedentíssimo Sr. Presidente da RTB, a República Deputada da Turma Veste, Dr. José Domingos Alves. Sua eminência, reverendíssimo Daniel e Arcebispo com o Regime do Carmo da Silva CDB. Excedentíssimo Sr. Representante das Nações Unidas em Porto Veste. Excedentíssimo Sr. Núcio Agostólico, residente da Indonácia. Excedentíssimo Sr. encarregado dos negócios residentes do Instituto Veste. Distintos convidados, participantes do Deputado do Diretor do Centro de Caríssimos Alves da UCD São João Paulo II. Minhas senhoras e meus santidades. E com muita honra e profundo agradecimento, que apresento as minhas maiores saudações de paz em Cristo neste discurso, a todos os participantes, em especial atenção, as minhas, ou as nossas, ou as vidas, a sua eminência e reverendíssimo. O Sr. Assispo tem a Pábia, a terra adimorreste, a terra de quase 95%, 98% dos crentes católicos, a terra de Santa Maria, a terra de Santa, a terra de Belo e Mar. Terra essa que deverá esforçar-se também por abraçar um lindo documento sobre a fraternidade humana, em prol da paz e da vivência comum, assinado pela sua santidade do Papa Francisco e o grande ímã de Al-Hazza, Altaia, dia 4 de sovereiro de 2019, e também a vontade do Primeiro Departamento Nacional da República Democrática de Belo Oeste com a resolução número 11, quadra 2022, de 13 de maio. Agradecemos a mais um álbum do Presidente pela oportunidade de estarmos presentes ao momento de apresentirmos o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz e do diálogo da convivência comum. Mais do que nunca, neste documento centra-se na fé dos crentes, de forma mais simples, que o que o irmão vê no outro, o que se deve afiar e amar. Respeitar o universo, as criaturas e todos os seres humanos. Fundificar esta fraternidade humana salvaguardando a criatura de forma igual, apoiando todas as pessoas e, em especial, os mais pobres e vulneráveis. Minhas senhoras e meus senhores, ao proferir estas breves palavras, inspirativamente, o documento sobre a fraternidade humana, mestre-se impósio na presença de sua Mestre Crença. As sanidades do Penha e a Pedra, e demais pátala e demais ilustres movilhados, assinalarmos, hoje, dois momentos importantes para que o mestre. A misericórdia de Deus, que havia caído sobre a escolha de Santo Padre, Padre Francisco, também por um cardeal tiburense jovem, de tantos outros cardeais, a sua eminência, reverentíssimo cardeal da sua escritura, Dom Virgílio do Carmo da Silva, esse dever, que tanto agradecemos essa magnífica graça de Deus a esta terra de Santa Maria, a República Deputada de Timor-Reste. E, ao mesmo tempo, a inauguração da sede da miniciatura de Dibir, em Dibir, Timor-Reste, e o respectivo secretariado, como sempre, que trabalhou no sábado, e a implementação do documento da fraternidade humana, como preferimos hoje em dia, senhor Presidente da República, em conformidade à Resolução nº 11, de 2012, de 13 de maio, adotada pelo Parlamento Nacional. Estamos, mais do que nunca, perante acontecimentos importantes na história da Igreja no mundo em geral, e muito especial no resto. Uma verdadeira jornada histórica da Igreja Católica Mundial que retrata a essência da fraternidade humana neste documento, onde a sua santidade do Papa Francisco, com a misericórdia de Deus Todo-Poderoso, conseguiu desenvolver e criar um documento pensado com sinceridade e seriedade para ser uma declaração conjunta, de boas e reais bondades, capaz de convidar todas as pessoas que, no coração de fé em Deus, na fraternidade humana, a unir-se e trabalhar em conjunto, de modo que tal documento se torne para as novas gerações um guia rumo à cultura do respeito mútuo, na compreensão da grande graça divina que torna em mãos todos os seres humanos. Minhas senhoras e meus senhores, um documento que transmite-nos uma síntese de toda a fé dos crentes, os princípios e valores da humanidade que unem os povos das suas diversidades pelo amor e respeito do mundo. Um novo horizonte que procura incentivar o que realmente o consumidor se fez de nós seus filhos iguais, desde amorosos bebês, crianças inocentes, mulheres e homens robustos e firmes, pessoas tratadoras de deficiência física e intelectual, pessoas idosas, iguais irmãos em direitos e obrigações, sem discriminação da raça, cor, crença e outros aspectos físicos e intelectuais. Um documento que nos toca com muita atenção e nos faz ressaltar com muito amor e serenidade neste milênio de globalização, depois de vivermos tantas situações difíceis, tantas lutas travadas entre irmãos, tanto desigualdade em vários aspectos enquanto humanos, tanta injustiça e inveja, tanta coelhade e tanta invenção para o avalço do mundo somente para assegurar o poder em um dos outros. Enfim, até esse novo milênio, o chamado da globalização, após a pandemia com a Covid-19, que nos fez refletir também sobre o lucro adversário, as consequências das duas guerras mundiais, da guerra de Berlim, do Império de Napoleão, das lutas e revoluções para a transformação de várias sociedades que conseguiram alcançar a sua independência, como naçava em povo, inclusivamente a nossa República Dutáctrica do Proeste. Toda essa luta exigiu sacrifício, abrigação, diversas formas de violação de direitos humanos, violação das mulheres e crianças, desacalhecimento, externo em Malte, como está sucedendo na Ucrânia e em outros países. Minhas senhoras e meus senhores, hoje, mais do que nunca, estamos trazendo um documento como referência de olhar para o mundo como um novo paradigma, de olhar para a natureza de uma fraternidade que olha para Túlio, como sempre tem dito e feito nas intensificas deixadas por Cristópolis. O Papa Francisco reivindica com a crença divina como referência de olhar ao mundo, algo de irmão e irmão, que não seja apenas entre católicos, mas deve ultrapassar as barreiras que nos diferenciam pela crença religiosa, pela cor da terra, pelo aspecto físico e intelectual, social, cultural, econômico e público. O Papa Francisco deixa-nos um documento assinado e acordado pela sua santidade. O Papa Francisco Ibram e o Papa Alcázar, Alma Altair, um documento aberto para todo o mundo, digamos, um documento para o futuro, um olhar para a sobrenomeza de uma fraternidade universal universal que olha para tudo, para todas as pessoas do seu redor, sem outros interesses e sem um conteúdo individual mais coletivo. Como cidadão de Morense, parceira dessa sociedade de Morense, agradecida e reconhecendo a importância de Deus, nesta jornada que Deus nos prometiu, viver e beber parte da história de Morense, desde a presença dos portugueses e da fé que está durante quase cinco séculos, com uma educação bem firme e baseada na fé que está, da família, das malas negociadas, com uma formação escolar bem decente, que serviu pela excessiva para participar e contribuir na nossa luta pela educação de independência, resistindo com a preocupação e independência durante os 24 anos, sempre firme e determinante, a imensa graça de presenciar momentos e angústros, de ser difícil, sendo vítimas e, ao mesmo tempo, usando todas as oportunidades para fazer adequar o qual era a justa luta do povo de Morense para sua independência e libertação como povo e como dação. Todas essas surpresárias foram saboreadas pelos inocentes bebês, crianças, jovens, rapazes e raparigas, homens e mulheres, até os idosos e idosas de Timor-Leste, há 20 anos atrás. Vimos bombardamentos, vimos assaltos, vimos prisões, violações de várias formas, desterro, mortes e massacres. Mas, hoje, estamos esperando um Timor-Leste que jamais queremos que haja continuamente represálias. Estamos esperando um Timor-Leste que não queremos a exploração do homem pelo homem. Um Timor-Leste que jamais haja brasileiros políticos. Tráfico de mulheres mulheres organizadas em várias formas de violação. Um novo ambiente contra o tráfico de drogas. Enfim, sabermos ser um mundo samaritano enquanto católicos. Minhas senhoras e meus filhos, a Igreja Católica, pela sua santidade Papa Francisco, e a Al-Hazard Schaiff, pelo drama do Mami, Amal Altair, no dia 4 de Sovereiro de 2019, em Al-Hurab, assinalaram que neste documento seja um objeto de pesquisa e reflexão em todas as escolas, nas universidades, nos institutos de educação e formação, a fim de contribuir para criar novas gerações que levem o bem e a paz e defendam, por todo o lado, os direitos dos oprimidos e dos marginalizados. Deste modo, a Universidade Católica de Timor-Reste de São João Paulo II será também um meio para promover esses princípios, valores e objetivos a nível da própria Universidade e também da sociedade vivência. Devemos, mais do que nunca, um tato de uma segurança coletiva entre os crentes de mundo e para as religiões, o tato mundial sempre necessário para soluções de qualquer contradição, ter autoragens a reconhecer o ego sempre que o competimos, ter a humildade e a simplicidade de acatarmos com responsabilidade o amor às pessoas mais toleráveis, às pessoas que a mais necessidade não se apoiam, os portadores de deficiência física e cultural, os idosos, os mais próprios, os doentes e os migrantes, os refugiados. Devemos também voltar sempre por um equilíbrio de justiça e de ordem pública sem diferenças sociais, culturais e políticas. Recolheamos manifestações de ódio e de inveja. Teremos que enviar esforços para juntos construirmos uma nova área da fraternidade entre sociedades e religiões, sempre numa dinâmica de procurar consensos e diálogos para cada problema e exames. esperamos que esse sentido de fraternidade não seja apenas um sonho, mas que vivamos uma realidade transformadora, um futuro que nos projete com muita indicação, prática e uma verdadeira precaução da nossa vida diária. tenha vindo muito bem. Aplausos 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 o substituto da Secretaria de Estado de São Paceio. Já estão identificados os estudantes e vou agora seguir a chamar o primeiro grupo de quatro estudantes para apresentar as perguntas e depois eu suavemente vou convidar a sua excelência. Uma salva de palmas ao nosso Presidente da República, Laios. Por favor, sentem-se. Passo agora a chamar o primeiro grupo Melina Dora Barros da Escola de Educação do curso de História em Geografia. Por favor. Depois, chamo a menina da bolinha Sarvento, da Escola de Direito. Chamo também o estudante Adelson Egito da Costa, da Escola da Enfermagem e o estudante Rogílio Novate, da Escola de Direito. do curso de História em Geografia. do curso de História em Geografia. Obrigado. E a minha pergunta é, o aumento dos problemas sociais, o aumento da violência e a falta de respeito individual de cada um, principalmente entre os jovens, como pôr esta mensagem das suas anteriores, criar pontos de diálogos e respeito mútuo? Muito obrigada. Seguida. Adiós. Até mais. Bom dia a todos. Eu chamo-me da sua oficina de Costa, sou estudante na farmácia. Quando falo consumo de tabaco, bebidas automóvicas e o aumento do consumo de drogas graves por parte dos jovens, graves, presídios, individuales, familiares e sociais. A pergunta é, qual é a solução da Igreja para prevenção e combate as dependências? Muito obrigado. Obrigado. E o último desta primeira sessão, fugir do mundo. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por as questões que têm posto estas quatro questões. Uma sociedade globalizada, cada vez mais materialista, onde há uma tremenda perda de valores éticos. O que a Igreja propõe para combater esta frustração é o superficialismo de uma crescente e competitiva sociedade de consumo. A perda dos valores éticos. A Igreja está a indicar, por todos os lados, a nível da Igreja Católica, quer dizer de todo o mundo, que a família... Eu vou a dizer isto na homilia, que temos amanhã, acho, na cadeirada. A importância da família, a importância das escolas, a importância das instituições do Estado, mas principalmente a família, de transmitir às jovens gerações os valores em geral. Os valores que não são só os valores éticos. Temos os valores que nós antes chamávamos de virtudes, que não passam de moda. Isto temos que dizer aos jovens. Os valores, as virtudes, não passam de moda. Portanto, são coisas sempre atuais. E o segredo está na transmissão de um padre que é honesto aos filhos. E dizer, a honestidade é a coisa mais importante. De uma mãe que é responsável, que diz aos filhos com a palavra, mas também com a própria vida, que é importante ser responsável. A fé, a transmissão da fé. Dizer os domingos, filho, filha, vamos à missa. Vamos a rezar o terço, como fazia, se fazia em outros tempos. Quem disse, a igreja continua a confiar em essas instituições, pessoas, que são os transmissores, que são os exemplos para os jovens. Este é o meu segredo. Não temos a medicina que na manhã pode tomar uma coisa particular para dizer, vou tomar os valores, os valores étnicos. Não. É uma coisa que temos que fazer. Temos que dizer. Mas, sobretudo, temos que dar, temos que dar testemunho de isso que dizemos. Na sociedade de consumo, eu lhe disse mesmo na palestra que fiz há alguns minutos. O dinheiro, o dinheiro, as coisas materiais, não dão a felicidade ao homem. Não, não. Por isso, nós encontramos pessoas felizes, até nos momentos de pobreza. Eu vou a dar o meu testemunho. Vou a falar delas porque aqui não estão. Por isso, não falo das irmãs ou das congregações presentes. Ou da congregação, da sua aminência, que é uma congregação que quero tanto que são os ancianos e as ancianas. Mas não vou a falar delas. Eu, em verdade, toda a minha vida de diplomático, de sacerdote, em todos os lugares onde estive, estive sempre muito perto das irmãs de Madre Teresa de Calcuta. Por quê? Porque essas irmãs, como, seguramente, todas as preciantes, falo delas para não ofender a molestia dessas que estão aqui conosco. As irmãs de Madre Teresa de Calcuta vivem da caridade cada dia. Cada dia. Elas não sabem de invertir dinheiro, de pedir, mesmo de dias passados no Vaticano. Descobri, durante a reunião de assuntos, eu não sabia de sua excelência, que as irmãs de Madre Teresa não podiam pedir, mesmo a igreja, ajuda oficial. Elas, em verdade, vivem da caridade. Mas o que quero dizer é, em estas irmãs encontrei sempre uma profunda alegria. Quando eu estava um pouco assim, conversava um momento, na manchadura, tomava, pegava o carro e ia à casa das irmãs de Madre Teresa. E depois me dizia, estas irmãs que não têm nada. Me lembro das irmãs de Moçambique. Recebiam mais de 500 pessoas por dia. Entre veninos, ou como dizia a senhora que gostou muito, raparigas, rapazes, raparigas, jovens, anciãos, abandonados. 500 pessoas por dia. Hoje dizia, o que vai fazer amanhã, meu irmão? Nada. Estas irmãs vivem felizes. De verdade. Em geral. Aí temos a prova que o dinheiro não nos faz, não faz a um homem feliz. Pode ser, mas não, qual é o nome do país. O senhor de Nações Unidas vai saber de que país falam. Seguramente as autoridades. Em um país europeu, um país que tem melhor situação econômica, é um país onde temos, onde se tem, mais suicídios dos jovens. Suicídios. Na manhã aparece um jovem e tem tudo, que se tirou do apartamento e veio e termina o dia. Então, aí temos para... Eu não sei porque não vi as caras das estudantes que me faziam. Esta é a primeira pergunta. A segunda diz, com o aumento dos problemas sociais, o aumento de violência, a falta de respeito, da liberdade individual de cada um, principalmente entre os jovens, como pode esta mensagem de sua santidade ajudar-nos a criar pontos de diálogo e de respeito. O como já o diz. O como é onde estamos. A família, os amigos, as pessoas que escolhemos para partilhar com eles. Isso já é um ponto muito importante. Ontem, durante o jantar, neste encontro muito bonito que tivemos, onde com os jovens apresentaram, fizeram um concurso de música, pois no final nós terminamos antes e acompanhamos o Sr. Presidente. Eu perguntei mesmo ao Sr. Presidente, como está o tema do... Não sou com a presidência, podemos dizer, polismo. Polismo. Não? E neste país de Timores. Quer dizer, são os jovens que malgratam os outros jovens. Não? Eles fazem uma palavra em inglês. Eles fazem polismo. E llevem esses jovens até a desesperação. Acho que aqui não temos ainda, graças a Deus, este problema. O problema da violência. O problema da falta de respeito. Tem tanto a ver com os novos modos de comunicação. As redes sociais. O famoso Telefix. O Tik Tok. Instagram. Facebook. Aí temos tanta... Tem o Nintendo. O famoso. O jovem que está aí todo dia. Não? A ver e a lutar um com o outro. A mandar. Dizem os especialistas que aí temos nós outros tanto disto. Não deixem os filhos nas mãos do internet. E nas mãos da televisão. E nas mãos destas novas redes sociais. Temos que invitar os jovens a jogar. A fazer esporte. A estar nas ruas. A estar com os outros. Essa é a solução. Quem propõe a igreja. A que tem que propor a sociedade. O terceiro ponto. O elevado consumo de tabaco. Bebidas alcoólicas. E aumento do consumo. Das drogas leves. Por parte dos jovens. Das graves prejuízos. Individuais. Familiares e sociais. Qual é a solução da igreja. Para a prevenção. E combate às dependências. Nós predicamos em cansados. E temos feito na história da igreja. Uma luta contra estas dependências. É verdade que hoje. Eu fiquei muito sorprendido. Quando quatro anos atrás. Voltei a viver em Roma. Depois de viver. Como eu moro. Como eu moro. O senhor que me sentou. Um meu currículo. Que agradeço muito. Voltei a Roma. E encontrei. Uma das vías principais. Uma venda. Como dizemos? Marihuana. Como chamamos esta erva? De marihuana. Publico. E dizem que é uma marihuana. Que não faz mal. Eu sempre soube. Que faz mal. Não? E que crê dependência. Porque mesmo. O mar. Normal. Crê dependência. Eu tenho muita esperança. E. A igreja está fazendo muito. Volto a falar. De importância. De. Que eu suponho. A importância. De trabalhar. Trabalhar. E. Trabalhar. Em comunhão. A disciplina. Que os jovens. Nos oferecem. E. Também. Dizer. Em casa. Claramente. Aos jovens. Que estas coisas. Facem. Mal. E que não temos. Uma coisa. Intermédia. Não tem. Uma coisa. Eu espero. Muito. Que. Noto. Com jovens. De. Que posso. Com famílias. Que conheço. Com jovens. Que. Consigo ver. Nas parroquias. Em Roma. Em diversos lugares. Que existem. Também. Um. Espírito. Hoje. De. Ter uma vida. Uma vida. Sana. Com jovens. Que gostam. Ir a fazer. Um pouco. Espor. Na palestra. Trata. De comer. Bem. Na. Automa. Do. Mas. Temos. Que dizer. Estas. Que. Cria. Dependência. Quarto. Uma parte. Muito. Significativa. Da população. Baixa. Na linha. De pobreza. Qual é. A posição. Da igreja. Católica. Em termos. De promoção. De mais. 50. A quinta. Feira. Quinta. Feira. Passada. Estávamos. Como. Santo. Padre. Nesta. Grande. Conferência. Ele. Diz. O. Santo. Padre. Diz. Que. Os. Países. Para. A venda. Armas. Diz. Santo. Padre. Que. Tinha. Ouvido. De. Unos. Espertos. E. Economia. Em. Estos. Muito. importantes. A. Educação. E. Saúde. E. grupos. E. Trabalho. Nações Unidas. E. Também. Estão a trabalhar. Na saúde. Na fome. Na educação. E. Que. De. E. Diz. A وال. Que. turques. O. Padre. Na. A. Bócrica. A esperança de imputar os presidentes, os governos que vão vaticar, mesmo nós, os nocios apostólicos, as nociaturas, de lembrar as autoridades dos países onde nos encontramos. Que temos que fazer que o verdadeiro desenvolvimento do país não é ter 4 ou 5 grupos de pessoas riquíssimas que têm 45%, 70% da riqueza do país. Isso não vale para nada. A grande solução é a distribuição da riqueza do país. E estamos a ver que nestes países onde isto está acontecendo, o país está a caminhar, está a caminhar bem. Então, a distribuição é um caminho de desenvolvimento para os países. É desenvolvimento sustentável, que disseram os filhos, os pais, os avós, mas depois vai continuar este desenvolvimento. Porque temos hoje também um caso, que temos países que por alguns anos são países ricos. E se cria uma grande sociedade média, como se diz, uma grande sociedade que tem recursos porque existe uma distribuição da riqueza. E depois vêm de novo os ladrões a tomar o dinheiro do país, que não para um serviço. Mas muitas vezes, muitas vezes, os políticos não se fazem políticos para, como falam, os outros políticos da política do Estado. Temos todas as autoridades do país, algumas vezes mesmo, mesmo algumas pessoas da igreja, não? Que o serviço converte-se em poder, só. Então, não. Então, não temos distribuição da riqueza e temos, mas, sim, sociedades mais iguais, iguais. Aí temos. A igreja não se cansa de predicar e tratar de dar um bom destino. Acho que neste país estamos a dar, junto com o governo e com todos os outros atores do país, um exemplo positivo que esperamos que continue a ir para o frente e que chegue também a todas as populações mais afastadas do centro do país. Obrigado. Muito obrigada, excelência bonitíssima. Vamos agora para a segunda sessão. Me chamo agora dos últimos quatro estudantes. A menina é a Leónia Dilma, da Escola de Línguas. Por favor, avance. O estudante é o Horácio Santos Freitas, Escola de Direito. O estudante é o Luizinho Siqueira, da Direito. E o estudante é o Deutonio Freitas, da Informática. Por favor, direto a perguntas. Muito obrigado e boa noite. Meu nome é Leónia Pesheba-Gilman. Eu sou da Escola de Línguas. Então, minha pergunta é, é possível que forlive a militaria de guerreiros, como o que os negranos estão sofrendo a defesa do Brasil, do Brasil, do Brasil, com milhares de pessoas, mortos, mortos e mortos. Obrigado. Bom dia, meu nome é Aracu Guterres, e eu sou da escola. Então, como sabemos, a década de conflitos entre Israel e Arapahó, a sério de ataque no mundo, os militares interventos, e o extremo de religiosos posicionados em territórios em todo o mundo, e o trabalho entre os teus e os teus. Então, meu pergunta é, é o que ainda há esperança de conflitos religiosos e a ser de fraternidade? Obrigado. 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 Eu sei o que você está. Obrigado. Obrigado. Bom dia, todos. Então, há um grande 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 antivorista histórico, religiosos, em termos de cidadania, o parto de comunismo e imperialismo em todo o continente. O cidadão, o cidadão, é uma das mais ativadas organizações em este processo. Então, a pergunta é, como o cidadão, o cidadão, o cidadão? Obrigado. 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 Por último, o cidadão em frente. Olá, muito bom dia a todos. Sou o cidadão em frente, estudante de farmácia. A reposição entre o recém-estabelecido, o estado timorense e o antigo pacto ironês, é um bom exemplo do espírito cristão da verdade. A pergunta é, de como replicar este comportamento, por exemplo, a dois professores do mundo? Muito obrigado. é, português. É possível, é possível, é possível, I will stop and it is possible to forgive, and I must tell you, yes. This is what the Gospel tells us. Also, the Apostles ask that Jesus Christ, our Lord, it is possible to forgive seven times, but it is possible to forgive always. And Jesus asked that, not seven, but seven times. It means it is possible, it is necessary to forgive always. What you present is a very painful case. There is a separation between Russia and Ukraine. I think that it is not only possible, I think that it is necessary to forgive. And the last question, the last question that the Gospel presented is, give us the answer. This country is living in that, this country, it means Timor, Timor, this country, trying to forgive an ancient aggressor. I think that it is necessary, it is necessary time, because time is a gentleman, it is necessary time to put in peace our heart. But I think that your answer, if it is possible to forgive, I say yes. And in this case, in this case, concretely, I say also yes, but not easy, not easy at all, because the Ukrainians are also, I said the two people, it means the people who are in Russia and the people in Russia, they are suffering now. I don't know if you remember, I don't know if you remember the station of the cross in Rome, the Via Cuncis. It is a via confusion and I say the question of the other hand, along the road, we are circled everywhere. The question of. Well, where do you think that there is a message, that there is a message there, this message for you outside. Whatever it is, that you can see. O que fizeram juntas, uma das expressões. A mensagem do Santo Santo Padre, da Igreja Católica, era que os poucos, estas duas senhoras, são muito amigas entre elas. Estas duas senhoras trabalham juntas em um lugar. Querem ser muito, mas devem sofrer as duas famílias por o que está acontecendo nos países. Este é o símbolo do que está acontecendo. Caida e do que está acontecendo em Rússia. Querem que os poucos estão a sofrer. Os dois poucos. Um, depois as autoridades, essa é outra coisa. E aí eu, neste fórum, não quero entrar. Mas é possível perdoar, é necessário perdoar. Mas muitas vezes, precisamos de tudo. A segunda questão é a mesma coisa. que é a questão. A questão é a questão. A questão é, Um dos exemplos que eu apresento na minha conferência, por nossa parte, eu quero dizer, com a Criar de Vática, acompanhando o Fábio em sua ministra de pastor do mundo, a Catholic Church. Muitos visitantes do Fábio, ele fez isso, apenas procurando para o que você diz, para colocar religião no serviço da fraternidade. E a última semana, eu estava com o Fábio em Kassadistã e foi um importante congress, onde eles estão tentando fazer isso. E nós temos uma pessoa que está envolvendo com o Fábio, que não é o Fábio, que é o Fábio, que é o sexto de Pabio, mas nós temos o budismo, o cristão, o Catholics, Nós temos muitas pessoas que estão trabalhando e procurando para nós. Eu acho que há muito, muito, um grande hope que a religião, que slowly, slowly, relaciona-se a esse sistema, que eles são instrumentos de paz e não de contra. E aqueles que vão fazer isso, quando eles estão fazendo isso em nome de religião, eu tenho que dizer que há nada de religião. Eles estão usando a nome de religião apenas para fazer coisas políticas. Política coisas. A terceira questão é, e isso é muito importante, muito interessante, eles dizem que isso é um grande grande anti-Western histórico profissional, em termos de contabilidade do pasto europeu colonialismo e imperialismo em outros continentes. A Catholic Church foi uma das mais ativas organizações nesse processo. como a Catholic Church está gestando esse processo? A Catholic Church foi uma das... um... 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 Eu invito vocês, os estudantes que apresentaram essa pergunta, para ir na internet, porque isso não é muito internet, e para ver os discípulos do Holy Father na última visita do Holy Father em Canadá. Em Canadá, o Holy Father foi em Canadá, apenas para lidar com esse item, com indigência, e isso é a resposta. E a resposta é que, ao mesmo tempo, talvez, não podemos dizer que um dos discípulos que chegaram, fez algo não para o colonialismo, mas nós temos muitas pessoas, irmãs, 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 que são heros dos direitos humanos, por exemplo. Quando eu fiz minhas tessas, que vocês estavam falando de minhas tessas, séculos atrás, eu lembro que eu encontrei um missionário muito importante, que era Bartolomeu de las Casas. Bartolomeu de las Casas, Bartolomeu de las Casas, que era um herói, em termos de escravidade, e ele tentou muito ajudar nisso. Ele disse, como a Igreja Católica está gestando esse processo? Nós estamos gestando isso por muitos, muitos anos. Este ano, eu vou deselecionar em português para partilhar também com aqueles que não falam inglês. Eu fui convidado para um país da América do Sul, da Latinoamérica, que é Ecuador. E me faziam visitar uma igreja muito bonita, dedicada a Santa Maria, Santa Maria de Buenos Aires. E o padre, que me apresentou um guia turístico, me disse este altar, que é um altar muito bonito, uma cabelinha extraordinária, disse, ele se tem uma característica muito interessante. E a característica é, se tem cinco altares neste mesmo espaço. Ele disse, este altar foi feito todo por uma confradinha, uma confradinha a Nossa Senhora. Mas diz, este altar, eles fizeram os membros da confradinha, pretos. Eles se juntaram para fazer um altar onde a sua cultura, aquilo que eles queriam dizer um pouco, eles fizeram este altar. A Virgem Maria, muito bonito. Depois de aqui, eles fizeram os índios, o grupo desta confradinha, que são indígenas, eles fizeram este altar. Em verdade, em verdade, tínhamos todas as fases, os anjos, os anjos, a fisionomia dos indígenas. Então, depois tínhamos outro, que fizeram as curvações mestizas, aqueles que se ligaram. Ao final, eu perguntei ao Padre Maria, como foi para a ofrenda esta confradinha. Diz, esta confradinha durou muitos anos. Muitos anos depois, com o tempo, a confradinha perdeu um pouco de liderazgo. E depois acabou. Acabou. Que coisa temos, não quero dizer, na igreja, porque, mas, nos países onde se tem este problema, um problema muito sério, como já diz antes o Canadá, onde estivemos com o Santo Padre, há alguns meses só. Temos alguns que estão a trabalhar para que a unidade do país seja o futuro. Mas depois, como acontece em todas as partes, temos aqueles que querem adesivar o país. Está na voz leña e o fogo, está na voz divisada. Eu acho que precisamos, para ver uma, já eu disse na minha conferência, que temos que ter presente o passado, para poder construir o futuro presente e o futuro. Mas não podemos viver no passado. Os pecados que tivemos no passado. Já o Papa João Paulo II pediu perdão por todos, mesmo por este tema. Eu perdão, eu perdão, eu pedi perdão. Uno diz, já me perdonaste, então, temos já as contas claras. A verdade é que algumas esposas e esposos, e sempre eu a meu esposo, perdonei, mas não me evitou. Isso não é justo. Isso é verdade. Então, eu diria isto. A igreja está muito preocupada por este tema. Em muitos lugares de África, de América, podemos dizer, de Ásia, não é? Não? Onde este colonialismo se fizeram coisas muito mais, muito, que não tinha que acontecer. Mas se fez também muito mais. Se fez também muito mais. Então, aí temos que separar. Depois, o estudante que falou em português, reconciliação. Ele nos fez uma boa ajuda para dizer, ao final, como replicar este comportamento circular, noutras regiões do mundo. Então, temos que parar mais de tigores. Temos que promover, temos que promover esta experiência. Temos que fazer a conhecer ao mundo. Porque temos isso também, e eu vou invitar os senhores que estão nos médios de comunicação, a falar disso. A falar positivamente do que está acontecendo. É verdade que nada é perfeito o mundo. Só Deus, e todos os demais, estamos de trás, caminhando para ver se podemos aproveitar a perfeição do Pai, do Senhor, do Creador. Mas temos que falar mais deste documento que temos, que, em verdade, é um projeto para o mundo. Projeto da fraternidade, este documento, do qual falamos esta manhã, que, em que ontem, assinamos o presidente, em nome de todo o país, eu, em nome de toda a igreja, se se puder, se puder se dizer, e depois os outros, os jovens, os jovens, os jovens do país. Temos que continuar a semear. E será uma outra imagem que eu queria, por no meu discurso, a parte da Sá. semear, porque aquilo que não, as sementes, que não semeamos, depois é inútil que queramos ter frutos. Se nós queremos ter um país de paz, temos que iniciar hoje a semear a reconciliação, o perdão, não o orgulho, não a ser, a inveja, é tudo o que é o contrário. E nós podemos ter as nossas famílias, as nossas cidades, os nossos povos, uma sociedade feminina. E isto vai para mim. Obrigado. Muito obrigado aos jovens que fizeram estes perguntas tão interessantes. Muito obrigado, senhores, senhoras e senhores. Muito obrigado aos jovens que fizeram estes perguntas tão interessantes. Excelências, senhoras e senhores. Ouvimos esta manhã, logo na abertura do simpósio, a intervenção da Sra. Excelência, o Presidente da República, Dr. José Ramos Horta, que, ao concluir, destapou a importância da resolução do Parlamento Nacional e os ilustres deputados votaram unanimamente a avaliação da Magna Carta Fraternidade Humana em Tibor-Leste. E que está agora a dar passo para a institucionalização da fraternidade humana. Ouvimos a palestra do governador principal, do simpósio de hoje, a Sra. Excelência, Rebemissima, Assisbisto Edgar Cleide Barra, Vice-Presidente, Vice-Premi-Ministro, Substituto da Secretaria de Estado de Santa Sé, onde foram expostas, muito claramente, as considerações e abordagens sobre a declaração de Alvará, sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial. Ouvimos também breves intervenções com o representante da Sra. Unida. A Sra. Excelência, Sr. Roy Tripodi, e da Sra. Doutora Maria Domingos Fernanda Zalves, em representação da sociedade civil, onde foram partilhadas as suas experiências, opiniões e esperanças sobre o movimento. Excelências, Srs. e Srs. Estamos convictos de que este simpósio de hoje faz parte do nosso esforço coletivo de como a realidade da fraternidade humana pode ser concretizada, criando sociedades inclusivas, alimentadas por membros de diferentes religiões e programas, que lutam para construir um futuro de solidariedade, convivência e respeito. Na seguida, vamos ouvir o coro a interpretar a música de Júpiter Tadeu, de Tílper Hansel, em representação de Sra. Celebrar a Júpula ao Senhor todas as estrelas. Sinto ao Senhor com alegria. Venha diante da sua presença apontá-te-nos, pois o Senhor é bom a sua misericórdia é eterna e a sua verdade é a cultura de geração e geração. Salmo 100, 1 e 5. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Os prisioneiros são desterrados, mas agora, no Timor-Leste, eles são prisioneiros políticos. No Timor-Leste, eles são violações dos direitos humanos, tráfico de afetos, exploração, tráfico de drogas. Os prisioneiros são prisioneiros durante o período. Os prisioneiros são prisioneiros. 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 Os prisioneiros grátis vão abrir todas as tecnologias. só não se continua, então na fatina hino, se não adivinê, se continua.